Para saber um pouco mais sobre o que esperar desse caso, a partir de agora, eu converso com o especialista em direito penal, Leonardo Pantaleão. Doutor Leonardo, boa noite, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Doutor Leonardo, as diferentes versões de Daniel Alves desde o início do caso, o relato muito duro da mulher que diz que foi vítima do jogador, o choro dele hoje no tribunal, que chamou mais atenção e que de alguma forma pode influenciar esse julgamento. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Márcio, prazer em falar com você, com todos que nos acompanham. Essas mudanças de versão, sem dúvida alguma, acabam afetando um pouquinho a credibilidade, porque a partir do momento em que essas dinâmicas, elas são sistematicamente alteradas do que teria acontecido, da maneira como teria acontecido, isso abala a credibilidade, a tese suscitada pela defesa, sem dúvida alguma, ela se esvaia um pouco. No que se refere a esses outros aspectos, em especial a emoção a qual ele se acometeu hoje, é natural que isso aconteça, é o momento em que ele está aí, é o momento único que ele tem para conversar com os seus julgadores, então ele tenta passar da melhor forma aquilo que ele pretendeu e aquilo que ele guardou durante todo esse período. Nós não podemos esquecer que Daniel está preso já há mais de um ano, sem ter tido a oportunidade de explicar de forma detalhada todo esse cenário. Então essa emoção é algo natural nesse tipo de situação. Agora, doutor Leonardo, muito se falou sobre as recentes mudanças na lei espanhola, afirmando que o crime contra mulheres é punido com mais rigor. Ao mesmo tempo, e a gente descobriu isso durante esse julgamento, existe a possibilidade de ter a embriaguez como um atenuante. Parece até uma contradição. E todas as testemunhas de Daniel Alves insistiam na tese de que ele estava bêbado, de que naquela noite, não, naquele dia inteiro ele passou bebendo, em diferentes momentos, em diferentes locais. Isso de alguma forma realmente pode ajudá-lo? De acordo com a lei espanhola, que é diferente da lei brasileira, isso poderia, de acordo com as regras locais, trazer uma atenuação de pena pelo fato de eles não estarem no seu juízo perfeito. Porém, o grande problema é que os peritos, ao analisarem essa questão, verificaram que a situação de alcoolimia dele naquele momento não seria suficiente para afastar a consciência que ele tinha a respeito das pessoas. Ah, que pena. Perdemos o contato com o doutor Leonardo Pantaleão, exatamente no momento em que ele explicava essa questão da lei espanhola, que é muito rigorosa com... Não sei se ele já retornou. Não, ainda não. Que é muito rigorosa com... Retornou, doutor Leonardo? Leonardo, desculpe, tivemos um problema na ligação e o senhor falava exatamente disso, quer dizer, pode concluir o seu pensamento, mas dizendo que a perícia foi feita e ele estaria no seu juízo. Pode ter bebido, mas estava no juízo de saber o que era certo e errado. Exato, foi o que os peritos hoje deliberaram perante o tribunal. Então, a partir do momento em que, mesmo tendo ingerido a bebida alcoólica, ele mantinha o discernimento necessário para saber o correto ou não do seu comportamento, dificilmente nós teremos aí qualquer reflexo benéfico a ele por conta dessa situação da embriaguez. Agora, doutor, de forma geral, quer dizer, a promotoria pediu 12 anos, se ele for condenado, diversas perguntas aqui, ele pode cumprir a pena no Brasil, pode recorrer, o que acontece? Não, na verdade, essa questão, como ele já está preso lá e o crime ocorreu lá, obedecem-se às regras referentes à execução penal do local onde o crime aconteceu. Então, a chance dele ser transferido para cumprir uma pena aqui é praticamente inexistente. E essa questão da dosimetria da pena que envolve esse patamar, essa discussão, uns pedindo 9 anos, outros pedindo 12 anos, é natural que a defesa da vítima, claro, tente o máximo de pena possível para poder repreender esse comportamento. Mas me parece que essa pena deve ficar em caso de condenação nesse intervalo entre 9 e 12 anos. E uma última pergunta, até a saída desse veredito, nosso repórter falou que ele pode pleitear uma liberdade provisória. Isso pode realmente acontecer? Essa liberdade já foi pedida hoje no final do julgamento. O que se deve ter nos próximos dias é a decisão a respeito dela. Me parece muito pouco provável que ele consiga essa liberdade agora, faltando poucos dias para uma sentença. Porque esse pedido já foi feito durante esses 13 meses em que ele está preso e houve sempre a negativa, inclusive também com essa intenção de entregar passaportes. Mas será um indicativo muito importante, porque se depois de todo o julgamento a justiça o coloca em liberdade, certamente é um indicativo de que poderá vir uma absolvição. Por outro lado, se ela negar a liberdade mais uma vez, me parece que também serve como um indício de que pode vir realmente uma condenação em relação ao Daniel Alves. Leonardo Pantaleão, especialista em direito penal, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas explicações ao nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima.